Baren, o que foi? O que você está fazendo? O que é isso? É porque eu fui amadjuçoado e também colocaram essa abóbora na minha cabeça Você tem poderes mágicos agora, Baren? Sim! Uau, que legal! Vamos mostrar pra todo mundo? Não! Eu vou lá falar com o Capítalos! Eu vou ver que... Capítalos! E aí, Brum? Você sabe o que aconteceu comigo? Não sei, mas você está engraçado! Conta aí, cara! Eu não posso! Onde é que eu posso ir pra me salvar disso? Ah! Quem pode te ajudar com essa estranheza toda deve ser o doutor! É verdade! Eu estou indo lá! Tchau! Baren, você vai precisar contar para o doutor o que aconteceu! Doutor! Oi! Calma, calma! Ei! Eu fui amadjuçoado! Eu estou vendo! Eles te deram a cabeça de abóbora! Sim! Que é o pior castigo de todos os ursos! Ah! Você está assustador! Sai daqui, por favor! Ai, meu Deus! Não! Não posso! Eu preciso de ajuda! Ai, tá bom! Vem aqui perto que eu vou te contar um segredo! Vem mais perto! Tá bom, tá bom aí! Não encosta, porque eu também tenho medo! Ali! Na entrada do deserto! Em cima do castelo! Tem um mago poderoso! Ele vai te dar o elixir da vida! E você poderá voltar a ser o Baren de antes! Tá bom! Muito obrigada! Tchau! Baren, que incrível essa notícia! Espera! Você achou o castelo já? Como é que... Ixi! Deve... Ih, mas tem guardas aqui! Olha lá! Tá lá o Baren Mago! É verdade! Só a gente... Baren Guarmo! Guarmo! Baren Mago! Quem é você? Sou eu, quero o Baren Mago! Ele está aqui! Não pode conversar com você! Mas eu preciso de uma ajuda! Não, não! Está tudo bem! Pode vir! Deixa ele entrar! Eu quero escutar! Nossa! O que eles fizeram com você? Sim! Você sabe o que é isso? Sim! Você sofreu uma maldição da abóbora! Deve ter sido no Halloween, certo? Certo! E agora? Não sei! Eu venho aqui para você me ajudar! Ah, sim! Claro! Tá! Espera! Vire de costas que eu vou preparar um elixir para você! Halakabim! Halakabu! Halakabu! Transforme o Baren! Bum, bum! Ih, peraí! Falei errado! Halakabim! Halakabu! O Baren vai voltar! Um urso! Bum! Uou! Deu certo, Baren! Deu! Muito obrigado! Tome cuidado! Espera! Mas você ainda ficou com o poder! É porque eu sou forte! Eu tô muito forte! Ei! Tome cuidado! Agora você é o Baren mais poderoso de todas as vilas! Nossa! Não acredito! Baren! Cuidado! Você é muito poderoso! Então quer dizer que você pode ser o novo dono da colmeia! Sim! Uou! Uou! Galera! Se vocês querem a continuidade dessa história, já deixa o like! E se inscreve! Ativa o sininho das notificações! Um beijo da mamis! Um beijo do Pepe! Tchau! Mua!